Imposto de Renda Receita Federal do Brasil Não sei se todos vocês sabem, mas hoje é a restituição do primeiro lote do Imposto de Renda Você sabia dessa informação? Se não sabia, então fica até o fim desse vídeo que eu vou passar muitas informações a respeito da restituição do primeiro lote do Imposto de Renda Você aí que tem, então, um dinheiro a ser restituído Fica conosco no canal Milhão e aproveite e já se inscreva no canal Aqui falamos de economia, falamos de notícias e novidades do mercado financeiro Meus amigos, é o seguinte, a consulta do primeiro lote do Imposto de Renda vai ser hoje, daqui a pouco Daqui a pouco, por volta das 9 horas da manhã, será liberado o acesso para informações a respeito da restituição do primeiro lote do Imposto de Renda Muita coisa mudou esse ano aqui, em função dos momentos que nós vivemos Muita coisa mudou O pagamento, por exemplo, o pagamento do primeiro lote do restituição do Imposto de Renda 2020 Será realizado no dia 29 de maio, 29 desse mês aqui Quem vai ter direito? Por volta de 900 mil pessoas, 900 mil contribuintes E a entrega, este ano aqui também mudou O prazo da entrega, não sei se vocês se lembram Mas era até no dia 30 de abril de cada ano Este ano aqui, em função do recesso Nós poderemos entregar o Imposto de Renda até o dia 30 de junho Então, foi adiado, foi dado mais 60 dias, mais 2 meses para você fazer o seu Imposto de Renda Aliás, pergunta que eu tenho para vocês Você já começou a fazer o seu Imposto de Renda? É interessante, então, começar para não se atrapalhar E não se atropelar durante o preenchimento dos formulários, tá? Outra informação legal Mudança nas regras de restituição do Imposto de Renda este ano aqui Antigamente, até o ano passado Eram divididas as restituições em 7 lotes E eles eram pagos desde junho até dezembro de cada ano Este ano aqui mudou tudo, tá? A restituição está ocorrendo este mês aqui, em maio E vai ser apenas 5 lotes de restituição este ano aqui, tá? Vai ser no mês de maio, junho, julho, agosto e setembro Ou seja, o que mudou este ano aqui Com relação à entrega da Declaração do Imposto de Renda? Enquanto pessoas estão fazendo o Imposto de Renda Outras já estão recebendo a restituição do Imposto de Renda No mesmo período Então, casou, combinou aí períodos de envio de restituição E restituição propriamente dito, né? Esta é a primeira vez que isso ocorre na história do Brasil Para vocês terem ideia Outra mudança também importante que foi anotada este ano aqui É que as restituições até o ano passado eram pagas todo dia 15 A partir deste ano aqui, será realizado o pagamento todo dia 30 Então, cada lote de restituição do Imposto de Renda será restituído Todo dia 30 de cada mês para os 5 lotes vigentes deste ano aqui 50% das pessoas físicas, 50% dos contribuintes ainda não fizeram o seu Imposto de Renda 2020, meus amigos Prestem atenção então Este vídeo aqui vai chegar para muita gente Você pega e compartilha este vídeo E alerte essas pessoas que quem não entrega Imposto de Renda Pode receber uma multa Você pode ser multado por não entregar o seu Imposto de Renda Então é muito importante você compartilhar este vídeo aqui Para fazer com que as pessoas se lembrem de entregar o Imposto de Renda E quem declara Imposto de Renda? Quem vai declarar? Pessoas que tiveram ganhos superiores a R$ 28.559,70 Além de outras regras Por exemplo, se você investe no mercado financeiro Investe em Bolsa de Valores Seguramente você terá que declarar o seu Imposto de Renda Se você apresentou ganhos no ano passado Existe uma série de regras para você obedecer com relação à entrega do Imposto de Renda Interessante você entrar no site da Receita Federal E tomar consciência de cada uma das regras Para você não caia na malha fina E para que você esteja com a sua documentação em dia Jóia, então essa foi a dica do Canal Milhão Então sobre o Imposto de Renda 2020, tá? Primeiro loto, então é daqui a pouquinho às 9 horas da manhã Inscreva-se no canal se você ficou até agora E compartilhe esse vídeo, tá? Deixa seu like aí, já ativa esse sininho E até a próxima, meus amigos Tchau!